é meus amigos, futebol é dinâmico e até um pouco maluco eu fico tentando entender mas desisti já deveria ter desistido, besta sou eu que continuo tentando, e você também Fala moçada, beleza? Eu sou o Bruno Fluminense, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação deixar o like, deslike, também se não quiser fazer nada, tá valendo o seguinte, Cuca e Fernando Diniz dois trabalhos em momentos diferentes, dois técnicos muito intensos muito emotivos e que deixaram seus cargos o Cuca, em comum acordo com a diretoria do Atlético Paranaense deixou o Furacão e o Diniz deixou o Fluminense num momento muito ruim o pior momento do Fluminense desde que o Diniz retornou em 2022 ao clube um ciclo que teve bicampeonato carioca que teve título da Libertadores, que teve título da Supercopa da Comemol alguns fantasmas que foram exorcizados só que entrou numa espiral negativa muito ruim e o Diniz não resistiu à derrota para o Flamengo por 1x0 o Cuca vem de alguns jogos ou algumas derrotas que ele se incomodou muito na temporada e de três resultados ruins pelos gols nos acréscimos o Atlético tomou na sequência dos últimos três jogos dois gols depois dos 50 e na última rodada um gol aos 48 isso gerou protestos da torcida e tal que não tinha só o Cuca como alvo acho que até mais jogadores do que ele necessariamente ele na coletiva meio que deixou claro que estava deixando o cargo à disposição e no dia seguinte na segunda-feira ele teve uma reunião com a diretoria e deixou o Atlético Paranaense foi inclusive questionado sobre ah, você pediu reforço e não teve isso te chateou e tal ele não disse que o motivo foi esse mas falou que de fato alguns reforços vão chegar aí depois do meio do ano e tal que ele podia ter trabalhado com mais peças e tudo mas aparentemente não foi isso ele focou assim como na coletiva no episódio ou no fato de estar sentindo o time precisando de um ambiente novo de um fato novo de uma motivação nova e ele entende que esses erros essas desatenções esses cochilos que tem levado o Atlético a tomar gols nos acréscimos na cabeça dele e isso tudo é culpa dele e já que é culpa dele ele bota o cargo à disposição ele botou ele conversou com a diretoria e ele ambas as partes entenderam que o melhor para o Atlético no momento era o Cuca ir embora é preciso lembrar que o Cuca ele é um perfil muito apaixonado muito dedicado muito trabalhador o Cuca tem trabalhos ótimos na carreira mas ele tem um perfil instável o Cuca ele é instável e ele é um cara que às vezes deixa trabalhos que até são bons por aí inclusive trabalhos que ganham isso aconteceu no Galo por exemplo já aconteceu no Palmeiras dele ganhar com esses trabalhos e não seguir então é muito difícil eu nem lembro de você ver o Cuca ficando dois ciclos no trabalho ficando mais de um ano então assim esse é o perfil do Cuca no Atlético ele encerra isso antes mas encerra entregando no campo o Atlético podia ser se não fossem esses gols nos acréscimos líder do campeonato até com alguma gordura o Atlético está aí seguindo na Sul-Americana então é um trabalho que no campo ele já esteve melhor teve uma instabilidade mas muito rapidamente o Cuca nesta instabilidade disse que acha que o problema era ele que ele podia sair é estranho é estranho mas já aconteceu antes e acho desproporcional inclusive a saída mas é aquilo o futebol um mês para trás você olhasse parecia inimaginável a demissão do Cuca um mês depois ele coloca o cargo no meio de uma coletiva e depois confirma isso na segunda-feira inclusive assim para quem conhecia o perfil do Cuca e trabalhou ou cobriu trabalhos do Cuca em outros clubes quando ele deu a coletiva já cravava ele não vai ficar ele vai sair e foi exatamente o que aconteceu a ódio inclusive para a saída do Cuca depois da coletiva deve ser um ódio baixíssimo porque era batata de acontecer o que segue além do Atlético atrás de um técnico do Fluminense atrás de um técnico são os campeonatos tem Copa América rolando Euro rolando o Campeonato Brasileiro não parou em nenhuma divisão e você pode brincar de dar os seus fallpits lá na Pagbet beleza? escaneia o QR Code aqui faz seu cadastro começa a brincar eu volto em meia nas redes sociais coloco lá o que a gente chama de Mamãe Pagbet que são oportunidades muito legais de ódio que às vezes a gente deixa escapar ou não percebe e são possibilidades bem interessantes de acontecer e que às vezes fica por ali perdida uma combinadinha um negocinho ali que faltou a tua atenção a gente semanalmente está lembrando e colocando lá no Instagram no Twitter enfim então você clica aqui o link que está na descrição do vídeo ou aponta o celular aqui para o QR Code se você estiver vendo na televisão e começa a palpitar beleza? rapidez segurança com as melhores cotações do Brasil beleza? lá na Pagbet lembrando este recado é para quem tem 18 anos ou mais beleza? jogue com responsabilidade brinque com responsabilidade só deixe lá o que você pode perder agora falando do Fluminense o que aconteceu com o trabalho do Fluminense? entrou numa espiral de desgaste muito grande o Fluminense é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro não consegue reagir e o Fernando Diniz acabou demitido vamos lá eu depois do jogo contra o Flamengo a gente fez programa na TNT e eu falei cara o Fluminense foi muito agredido pelo Flamengo não é de agora em outros jogos o Fluminense tem sofrido com isso mas o time é exposto desde o ano passado o time é exposto desde 2023 o Fluminense se arriscar não é novidade a questão em 2024 é diferentemente de 2023 ofensivamente o time piorou e piorou muito este Fluminense do Diniz se a gente voltar um ano o Fluminense do Diniz a essa altura do campeonato tinha 66 gols marcados a essa altura da temporada certo? e a gente está falando aqui eu estou gravando dia 24 de junho se a gente fosse para 24 de junho do ano passado o time tinha 66 gols marcados algumas goleadas e tal e alguns resultados muito bons agora o time tem 42 gols marcados então assim é uma diferença de 24 gols 24 gols e um outro dado o Cano que está aí junto com o Diniz da imagem e tal com o André que é um cara que vale ser citado aqui daqui a pouco o Cano a essa altura do campeonato a essa altura da temporada um ano atrás tinha 25 gols nesta temporada ele tem 5 então assim o volume ofensivo do Fluminense diminuiu a conversão de chances piorou muito o time hoje é menos agressivo é menos goleador é menos tudo do meio para frente e isso vai deixando a exposição que já tinha no ano passado mais evidente porque se eu não defino lá na frente eu vou estar expondo toda hora a minha defesa e como eu não faço gol estou fazendo muito menos cada gol tomado que eu levo é um prejuízo muito maior porque eu não estou conseguindo correr atrás para recuperar então o Fluminense do Diniz piorou só que teve a lesão do André e teve a saída do Nino os dois eram muito importantes na construção na saída de bola o Nino impressionante além da velocidade da qualidade de passe e o André dava opção linha toda hora o tempo inteiro cobrir o campo todo então são duas ausências que naturalmente já iam fazer o time piorar mas a queda ela é muito vertiginosa e ela não é só culpa do Cano do John Kennedy do Arias todos esses pioraram em 2024 se você prestar atenção e outras peças então o Fluminense tem um problema muito mais para mim ofensivo do que defensivo isso valia a demissão do Diniz o Mário Bittencourt é muito fã do Diniz renovou o contrato como ele gostaria até 2025 ele queria entregar as chaves do time para o Diniz a conexão dele com o Diniz era muito grande dos jogadores com o Diniz era muito grande mas isso não estava dando uma resposta prática ali mas putz é um trabalho que foi campeão da Libertadores que esse ano já foi campeão da Supercopa em cima de um time que você precisava exorcizar um fantasma na sua vida será que valia demitir o dinamismo do futebol ter que dar resposta para a torcida essa coisa meio populista justifica essa demissão muito torcedor do Fluminense já não apoiava mais mas a questão é quem vier vai mudar o padrão é mais fácil com esse sentimento esse ambiente novo do que com a conexão com o Diniz tinha com os seus jogadores que inclusive a TNT soltou alguns tweets de jogadores se despedindo do Diniz o Cânabot obrigado por tudo professor amigo não é só o treinador o Felipe Melo escreveu até mais ídolo muito obrigado obrigado por sua vida sua dedicação por sua comissão mais do que futebol eu amo a sua vida sem dúvida nossa amizade transcende o futebol que Deus te abençoe grandemente seguimos por aqui então assim não é uma mensagem qualquer de um comandado é de um cara que tem uma devoção muito grande pelo chefe o John Kennedy obrigado por tudo chefe tem uma admiração enorme pelo senhor é muito engraçado dele chamando o Diniz de senhor então assim vendo isso e sabendo pelas entrevistas pelo entendendo que existe essa conexão como é que seria mais fácil tirar o Fluminense dessa situação é trocando treinador ou entendendo que esse grau de ligação poderia puxar e trazer o Fluminense de volta eu sei que é uma decisão difícil o dirigente fica ali numa pressão danada a torcida em cima a torcida ameaçando e intimidando o jogador e protestando e o dirigente muitas vezes precisa jogar pra galera e o apoio que o Diniz sempre teve internamente que foi quase irrestrito em determinado momento não era mais assim esse apoio já não era mais irrestrito então ele foi perdendo foi perdendo foi perdendo sustentação foi perdendo sustentação até que veio a demissão que eu imagino que tinha sido dolorosa pra todas as partes mas eu acho delicado eu não tenho opinião formada se eu enquanto dirigente fazer o mesmo racionalmente falando eu acho que era mais fácil tirar o Fluminense do buraco com o Diniz do que sem o Diniz mas eu entendo a agonia dos dirigentes também não dá pra você brincar com o tempo daqui a pouco quando você olha tá atolado na zona do relaxamento e pra sair é uma loucura porque assim material humano o Fluminense tem estrutura o Fluminense tem o ambiente interno tem é preciso entender quais são as questões e a escolha foi essa vamos ver quem vai vir o Diniz tem um mercado aí já muita gente se engraçando já se falou em algum momento do Atlético Paranaense já se falou ali do Cruzeiro que estaria olhando pra os dois que ficaram no mercado e inclusive especula-se que dentro do próprio Corinthians tem gente que gosta muito do trabalho do Fernando Diniz então assim eu não tenho dúvida que os dois tanto o Fu quanto o Diniz estarão empregados rapidamente mas chama atenção porque um fazia um trabalho bom e caiu por três jogos com contextos específicos o outro tem um legado gigante uma história absurda e não escapou da crise e da pressão futebol não é para os fracos meu amigo é cor de maluco e aí Obrigado.